E o senhor Toshihiko Egashira volta nessa segunda parte da entrevista Pra contar um pouco mais de histórias e curiosidades Sobre o Tokusatsu na época da manchete Se você não viu a primeira parte ainda O link tá no final desse vídeo ou na descrição Se não, segue aí que tá interessante Bom, séries na TV Como foi escolhido a Alamo? Como foram escolhidos os dubladores? Quem escolheu? Porque os dubladores de Jasper e Changeman eram os mesmos As mesmas vozes praticamente O senhor escolheu tudo? O senhor escolheu a Alamo? A Alamo escolheu? Como é que funcionou isso? Não, a gente mesmo não escolheu não Porque marinheiro de primeira viagem Inexperiente, né? Inexperiente Então a Alamo sugeria e é aquilo que a gente aceitava E por que a Alamo? Porque talvez na época acho que era de maior conhecimento É o que tinha mais condições, capacidade Melhor do que ele talvez era o Herbert Hischer Mas pra nós dubladores no Rio de Janeiro Na época era um passo muito grande E isso de gostei dessa voz Repete ou coloca de novo Porque por exemplo O Elcio Sodré Fez o Charivan Tudo bem que não era do senhor Mas fez o Black e o RX São personagens hoje icônicos no Brasil O próprio Francisco Britas fez vários vermelhos E depois ele fez vilão Fez o Shadow Moon E fez outros Não teve sequer ele fazendo essa voz que eu gosto dele A dubladora com seus funcionários que são os dubladores Tem as suas dificuldades em não ter tanta gente pra trabalhar Sempre eles estão ali mais ou menos com uma certa quantidade de staff E essas séries que o senhor comercializou O Jasper teve o disco O Changeman teve o disco em português Mas a partir de um certo momento as séries já vinham com todo esse material Abertura cantada em português e as trilhas Isso também Por que foi feita essa opção? Pra poder lançar o fita cassete O vinil Existe um lado dos direitos autorais Do cantor, do intérprete Então não bastava comprar a série Tinha que comprar o direito de todos os direitos daquela música Exatamente Agora se a gente lançar pra essa finalidade Vendendo com aquele cantor lá do Japão É outro contrato, outra compra Exatamente Mas fazendo a versão daí A Toei liberava fazer a paródia, entre aspas, a versão Exatamente Fica liberado e não tem custo O opening e o ending A abertura e finalização do seriado Aí não Aí faz parte do seriado Agora Pra nós lançarmos um disco Lançarmos um fita cassete Comercializar a música Aí era uma outra situação Então Se fica mais barato gravar tudo de novo em português Do que comprar os direitos Exatamente Então é por isso que algumas séries Mesmo a história que você estava falando antes Que não tem o filme, não tem o especial Alguma série que inclusive falta um último episódio Essa de falta Do último episódio Pergunta é Falta um último episódio Ou não Tudo veio A manchete Onde está isso? O que aconteceu? Danilo Essa é uma pergunta que Eu também Gostaria de saber Porque eu não sei se Foi o lado relapso da Toei Relapso da grade da emissora E eu não sei se a própria emissora Ficava segurando o último episódio E essa de ficar segurando o último episódio Pode ser que tenha até perdido esse material São várias versões que eu tenho Segundo a lembrança do senhor Tudo que tinha que chegar, chegou Tudo que o senhor tinha que enviar pra dublar Foi enviado Sim Aí chegou na dublagem Não Pela Everest Pela Ticara Nunca guardou nada Tá Fala assim Olha esse aqui fica escondido Não Agora pode ser que o Japão tenha esquecido Digamos assim que é 51 episódios O cara muda 50 Entendi Pode ser que tenha acontecido Que é o mesmo caso dos filmes que a gente comentou antes Pode ser que por conta Nem sabia que tinha um filme O funcionário nem tá sabendo e não anda Essa inclusive de ter essas especiais e tal Por exemplo Tenho certeza que esse meu parceiro lá da Toei Ele nunca iria saber Porque pra mim explicar O seriado que eu queria comprar pra ele Dentro daquilo que não tava na mesa dele Era muito complicado E eu consegui explanar Falar assim É um seriado de nome assim E tal desse jeito E ele vai fazer Não sei Eu não sei como é que é isso Então o que veio Pra ficar claro pra todo mundo O que tinha que vir veio Segundo o seu tocho O que foi pra dublar Foi dublado Como a manchete reprisava muito Muito possivelmente Falar Tá aqui Devolve Já acabou Já deu o tempo dela E não passou Pode ser isso Das séries que não vieram pra cá Também rola um papo de que John Parson Turbo Ranger E Liveman Que seria a sequência depois de Maskman Estavam vindo pro Brasil Mas o senhor quis e desistiu Como que foi essa história? Isso é verdade? Não é? Houve a compra desse material? Eu tinha muita parceria com a Graslit Eu dependia mais da Graslit Interessar por aquele personagem Do que eu No Japão O mercado aceita mais Esses seriados com cinco cores Cinco heróis Aqui no Brasil é o contrário O herói solitário Era bem mais aceito Até foi estranho isso Lá pro Japão No mundo inteiro O seriado de cinco heróis Fazem melhor sucesso Assim como o Power Ranger Que são de cinco Só o Brasil que o solitário Fez mais sucesso Entendi Então quando chegou um certo ponto Nós paramos de trazer o de cinco Mas dávamos força para o solitário Mas isso de trazer essas outras séries O senhor chegou a comprar o direito Pelo menos Ou registrar Ou comprou alguns episódios Não Quando a gente comprava Já partia para trazer Comprar e não trazer isso Não aconteceu Besteira Não tem como O senhor falou de Power Rangers Tem uma pergunta em cima disso Metalder e Spilvan São parte do VR Troopers Que a Saban fez Tentando pegar o vácuo E tentar ir no sucesso De Power Rangers Metalder e Spilvan Eram direitos do senhor Como é que aconteceu? A Toei liberou? Alguém entrou em contato com o senhor? O sonho da Toei Sempre foi colocar Na emissora americana De um jeito ou outro Aí apareceu essa empresa do Saban Propondo refilmagem Onde aparece o japonêsinho Colocar os americanos O loirinho, o moreninho E tal E refilmar E lançar Não só nos Estados Unidos Mas no mundo inteiro Então eu tive que revender para o Saban O senhor revendeu direto para o Saban Não foi para a Toei E logo a Toei repassou? Não Vendi direto Revendiu direto para o Saban Tanto o Metalder quanto o Spilvan Exatamente E o mesmo aconteceu Com o Kamen Rider Black RX Que a Saban também fez O Masked Rider Eu acho que Quando fez o Kamen Rider RX Eu acho que O meu contrato Talvez até tinha inspirado Porque o contrato Quando a gente pega Pega conforme a negociação Por períodos É, por três anos Por cinco anos Sete anos E o senhor não tem mais Nenhum direito Nenhum material Não tem mais nada, né? Valendo agora não Tenho guardado As matrizes, né? O senhor tem noção Que são uma relíquia, né? Inclusive Quando eu falei Desse Cine Niterói Eles Quando resolveram vender O imóvel Do Cine Niterói Eu tive que Retirar o acervo deles Não total Porque não tinha como Levar total Mas esse acervo Está comigo também Era para na verdade Ter mandado O Cine Niterói Teria que ter mandado De volta Para o Japão Mas ele estava Finalizando a empresa E acabou Assim Eu atuei E falou assim Você não pode Guardar para nós Tá bom Eu vou guardar E eu estou guardando Até hoje Eu só tenho A coisa física Não tenho direito Não tenho contrato E o senhor falou Da Saban A gente falou Das séries Que acabaram não Vindo para o Brasil No fim O Super Saiyan acabou E parou Foram três séries Que o senhor tinha Que foi Changeman, Flashman, Massman Fomos até O Inspector Soul Brain Parou em Soul Brain Logo teria Uma terceira série Para finalizar Essa parte do Soul Brain Que seria o Exit Draft Nunca houve interesse De trazer Esse final da trilogia Da série deles A nossa parada Foi Problema do mercado E também Do problema De TV Manchete Parar A sua atividade Da Manchete Virar Rede TV E também Na época Estava tendo Uma certa tendência Programa infantil Não dá muito retorno Para as emissoras A emissora Tinha descoberto Um nicho Para a dona de casa Cada produtinho Que os pessoal vendiam No coisa Rendiam um bom dinheiro Para a emissora Então Foi na verdade O desinteresse Naquele momento Das emissoras Mais saturação De mercado E também Pela falta de espaço Que nós Não teríamos mais Sim Manchete Era uma das emissoras Que tinha uma rede Boa Uma rede nacional Interessante Para todo mundo E no fim da Manchete Duas séries do senhor Continuaram sendo transmitidas Na rede TV Isso foi acordado Tudo ok O senhor Como já estava lá Podia passar Na verdade Existe uma Uma disputazinha Do nosso lado Acreditávamos Que o acordo Que nós tínhamos Com a TV Manchete Estaria continuando Com a rede TV E eles continuam passando Até que uma data Nós mandamos Uma grade Para fazer a publicidade E eles negaram Não Por que que eu tenho Que eu tenho que passar Essas publicidades Mas eu tenho espaço De vocês Não Você Tinha acordo Com a TV Manchete Com a família Block Não Você tem que brigar Lá com eles Aqui é outra Empresa Mas eu falei Vocês continuam Passando o meu seriado Aí quando eles Notaram Quase um ano Eles ficaram passando Isso E teve o Metalder Na Bandeirantes O Metalder não teve Nenhum produto Comercializado Nenhum Zero Por que que Metalder Só o Metalder Da empresa do senhor Foi para Bandeirantes E não teve Nenhum produto Comercializado Nessa época Que fechamos o negócio Com a Bandeirantes Estava num auge Muito legal Foi a época Que mudou um pouco O jogo As emissoras Queriam Os seriados Aí a Bandeirantes Assinou com pagamento Então foi vendido Ela comprou Comprou os direitos Comprou os direitos Para passar E aí por isso Não tem brinquedo Já estava pago Não teve Um timing Assim para poder Trabalhar junto Porque na TV Manchete Nós sabíamos Que eles iam Estar passando Um ano Dois anos Um tempo suficiente Para poder trazer Uns parceiros Para fabricar Agora com a Bandeirantes Era uma coisa Assim meio nova E tirando a Bandeirantes Algum outro canal De televisão Procurou o senhor O senhor Foi tentar Depois do sucesso Fizemos um approach Com eles Mas A resposta Foi bem dura Você não interessa Pode ser que Demos um azar De diretor de compra Diretor de programação Porque foram mudando Mudando as diretorias Mas eu lembro De algumas preocupações Que se corria No mercado Se você vender Para Globo Pode ser que ele Compre e engavete E não passe Que é para segurar a série Então isso era um medo Você vende Por um valor Abaixo do seu custo E de repente Fica engavetado Você morre Com aquele negócio Lógico que não podia ser Por exemplo Para Gazeta Por exemplo Que tinha uma rede menor Tinha que ser uma rede No mínimo Tamanho Da manchete Já que o senhor Falou na Gazeta A Gazeta passou Alguns seriados Do senhor Depois Claro Por que colocar Esses seriados Que já estavam Batidos Numa emissora Como essa Que não tinha Um alcance Como as outras É Para buscar Um pouquinho Mais de renda Para tentar Deixar o fôlego Ali Trazer um Caixa a mais Claro Justíssimo Não só isso Eu lembro Que eu fechei Negócio Até com umas Emissoras locais De outros Outros estados E segundo também Imprensa O Spilvan Ia estrear Junto com o Flashman Em 89 Houve essa compra Antecipada Do Spilvan O senhor comprou Spilvan nessa época Porque o Spilvan Só foi estrear Em 91 Dois anos depois Houve essa compra Por que segurar A série Tanto tempo Segurar Por segurar Nós não seguramos Não O que pode ter acontecido Alguns percalços Na importação Ou alguma coisa assim Para você poder trazer Você tinha que fazer Um registro Na Embrafilme Com o Cine Para depois Poder vir o material Porque nada Se importava Nesse país Pode ter negociado Nessa época Mas por conta De burocracia Demorou tanto Para sair Mesma coisa do Flashman Que estreou Só com 10 capítulos E aí 6 meses Mais até Meses depois Que foi estrear As outras partes Porque burocracia E as fitas Todas paradas Pode Nem ter embarcado Porque tinha até Um nome de um documento Que eu tinha que mandar Para o Japão Para esse documento Poder Com esse documento De juntamento Com o material Poderia embarcar Se não Entendi No caso do Spilvan Inclusive Nos anos 90 No dia das crianças Foi vendido o disco Do Jaspion 2 Com o Spilvan na capa Antes da série estrear Como a própria VHS Tinha imagem do Spilvan E o que aconteceu Que o Spilvan foi estrear Meses depois No outro ano É aquele mesmo problema Da falta de conhecimento Do detalhe Do próprio pessoal Da Toei E de nós também Spilvan Com o Jaspion Era um meio parecido Não era assim Totalmente diferente Sim A maradoura parecida Esses cromos Esses materiais Estavam misturados No meio O Japão mandou Desse jeito Depois que chegou O Spilvan Que nós fomos ver Que a gente já tinha Trabalhado Nas VHS Que tinha imagens De outras séries Que não eram As séries Das fitas Então é falta De conhecimento Visual Ou saber A divisão Do material Que eles mandavam Para casa E o Spilvan Se chamou Jaspion 2 Também por esse motivo Para ir na carona Do Jaspion Para ir na carona Como era visualmente Parecido Ficamos na dúvida Se o nome Spilvan Porque no Japão Spirubá Spirubá Com o B Quem que trocava De B para V Era aqui Ou a Toi Mandava de lá A Toi nunca Falou Olha Dublagem tem que ser Desse jeito Daquele jeito Decisão de vocês aqui Decisão nossa Decisão mercadológica Sonoridade Sonoridade E o Jaspion 2 É para Para ir no vácuo No vácuo do Jaspion Que abriu Um caminho legal Isso que eu ia perguntar A intenção da troca do nome Foi válida Sempre foi boa E por isso Jaspion 2 Spilvan Não só Jaspion 2 A ideia era Ser dublado Como Jaspion Outra vez Ou não Sempre foi mantido O nome Mas só no comercialmente Títulos com Jaspion 2 Eu acho que era Mais comercialmente Porque no fim Dentro da série Ele continuou sendo Spilvan Falando de datas A Patrini estreou Em 95 Na manchete Só que ela já tinha Se denunciada Em 91 Por que trazer a Patrini E se houve essa demora Por que? Era uma Uma aposta Totalmente Nova É uma heroína E eu acho que muitas pessoas Que acreditavam muito nisso Era eu mesmo Esse anúncio Que aconteceu antes Foi uma coisa Meio precipitada Não estava com a mercadoria Na mão Não tinha trazido ainda Mas estava no projeto Foi feito alguma coisa Assim Deu uma escapada Foi uma dos seriados Que mais trabalhamos Cheio de moldes E brinquedos originais A Patrini Foi um furo na água Um prejuízo Lascado Prejuízo Como eu falei Aqui os empresários Só embarcam no negócio Quando você provar Que ele está dando audiência Como não deu audiência Quase ninguém embarcou A Patrini saiu em VHS Mas a Patrini saiu Por duas empresas Como que era liberar isso Para outra empresa Por que lançar Duas empresas Na mesma série Na verdade É questão Só comercial mesmo Quando a gente lança Por outra empresa Que não é nossa Nós recebemos Um Royalties Uma participação de venda Daquilo lá O que aconteceu com a Intermovies Foi a mesma coisa também A gente não tinha mais A equipe de venda Não tinha mais Esse trabalho Em cima de locadoras Então que nem a Intermovies Que ainda está trabalhando Nisso aí Fizemos acordo Qual a maior alegria Arrependimento Frustração O que o senhor vê Daquela época O que o senhor sente Valeu a pena Ah com certeza Foram muitos anos Com esse trabalho Muitas coisas Que acho que Eu nem imaginava Em mexer Mexer com circo Mexer com licenciamento Bater porta De grandes empresários Bater porta Das emissoras Eu não posso dizer Que financeiramente Valeu Mas eu posso dizer Que como experiência Como visibilidade Foi muito boa Valeu mesmo Sem arrependimento Nenhum dessa época Nenhuma frustração Ah sim Não tinha na Patrini Nenhuma frustração Não, na Patrini também Faz parte Né Nenhum negócio É 100% Sucesso Eu posso dizer Que daqui pra frente Não vou poder passar Eu passei Numa época certa Na época Eu tinha Dos meus 25 Aos menos de 40 Menos de 37 38 anos É o que eu vivi Se alguém puder Trabalhar Não nesse molde Né Esse formato Que eu fiz Deve ser coisas De 20 30 anos Atrás Hoje deve ser Um novo formato Né Hoje São tudo digitais E o senhor Trouxe Uma Uma geração Muito feliz O senhor fez Uma geração Muito feliz Eu tô aqui Por conta de tudo Que o senhor fez O senhor não imagina Quantas pessoas O senhor mudou a vida E eu tô aqui Acho que pra agradecer Em nome de todo mundo Que tá assistindo Que assistiu Essas séries Porque de verdade O senhor fez Diferença de um tamanho O senhor não tem ideia Do estrago Que o senhor fez Na vida da gente O senhor trouxe Obrigado Obrigado por tudo Danilo Eu que fico Agradecido Fico feliz Saber da herança Desse pessoal Que alimenta Não só eu Foram vocês Que fizeram E essas crianças Que hoje Tão adultos Tá no meu lugar Da época Eu fico Muito feliz Saber isso Muito obrigado Eu fico muito feliz Eu tenho a idade Do senhor Quando o senhor parou Então olha Onde a gente vai Onde a gente vai parar E eu tô aqui hoje Realizando de verdade Uma vontade Que eu tenho Há muito tempo Obrigado por atender Obrigado Atender Todas as perguntas Que o pessoal mandou Que eu tinha guardado Há muito tempo Se você gostou Dessa entrevista E todas as outras Coisas que a gente falou Deixa um like No vídeo Por mim E pelo senhor Por toda essa história Se inscreve no canal Mostra pros amigos Que tem interesse Nesse tema O senhor Cedeu o tempo Dele pra gente Obrigado por assistir A gente se fala Nos próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau